Tô filmando, velho. Calma aí. Tô no YouTube. Nossa, live, sorry, live. E aí, Fael, o que você acha da resposta? Vai aí que a porra do meu afterbunner resolveu trollar aqui o bagulho. Agora vai. Vem em mim, Fael. Já fui. Não, a gente tem no B também. Já matei um. Acabou o respaldo deles. Tá saída do nosso corredor, do nosso corredor. É, na saída. Peguei seis aqui, peguei seis. Nada do seis. Tô bem avançado aqui, ó. Tá lá no ônibus. Tá lá no ônibus. Peguei dois aqui na ferra. Peguei dois. Ah, velho. Que isso, cara? Como eu errei tiro aqui, cara? Pô, não matei o cara. Tô segurando a rua aqui. Tô segurando a rua aqui. Fui com o mito. Nossa, que burro, cara. Ah, é só pegar o ar, só pegar o ar. Tem o respaldo. Ó, tamo com o Victorious na direita. Victorious no baixo. Fui da esquerda, Fael. Tem lá, tem lá, tem lá. Tem lá atrás. Tô vendo. Entrou aí, Victorious. Eu derrubei, derrubei. Peguei o outro, peguei o outro. Quase rape. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora. Relaxa, relaxa com vocês aí atrás. Segura, segura a saída da base. Segura a saída da esquerda, lá na extrema esquerda. Tô indo. A gente tá aqui na direita, viu? Aqui é o seu primeiro save. Espotado, morri. Morri, morri. Matei, morri. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, perto da ponte tem. Tudo na ponte, tudo na ponte. Bicho, a vesgada que eu dei aqui vai ser foda, mano. Ai, tô sem munição. Preciso de munição. Ponte, ponte tem. Peraí. Peraí que eu vou contigo. Pegou? Peraí, abaixo da granada, galera. Peraí, peraí. Peraí. Mata um... Mata um cara aí que eu preciso pegar. Ó, ó, ó. B, B, B. Tem um cara aqui na ponte, velho. Na ponte tem. Peraí. Peraí. B e C, ó. Fica um na A, fica um na A. Cara, eu falei, eu falei pra não voltar, cara. Eu falei pra não sair. Quem tava na C, ficava na C. E aí? E aí? Peraí, ele passou na milha. Peraí, ele passou na milha. Faz desiguito. Como é que eu tô segurando a...? Sai, sai! Ah, não trava aqui. Peguei, peguei. Não podemos tirar os objetivos. Eu vou caminhar com você Fael, estou voltando Oi? Estou voltando para com você aqui Ah, tomei C, tomei C C, 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 C Eles vão tudo da respawn na C, cara Segura o coi do... Ah, tomei C Bora, bora, bora Vou rushar corredor amarelo, é... azulejado Eu quero que na... Voltei lá, final corredor Vitei Voltei, explodei Passou, passou um Passou dois, passou dois Tudo retado aí, velho, revive aí, revive Morri, morri Revive, revive aqui na escada Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Sai daí, sai daí, sai daí, granada Não deu Porra, malu Estou lento Revive aí, se der Peguei, peguei lá, peguei lá na salinha Avança aí, avança aí Valeu, valeu 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 Ah, sem munição. Precisa de um spec de munição, cara. Segura a direita e corredor da B. Segura a direita e corredor da B. Morri, morri na B. Peguei corredor e morri. Tomou, comou. Avançou, avançou B. Porra, não vi, Greg. Tô dando respawn na flag. Tô dando respawn na flag. Tá respawn em você, viu, baixo. Uhum. Peguei um. Ó, tem um aí na salinha de frente pra respawn amarelo aí. Ah, não precisava tecado, cara. Tem como reviver ali, passa e revive rápido. Revivei, ó. Revivei. Boa, boa. Granada, granada. Ó, peguei um aqui. Tem duas, tem dois lá. Ó a granada lá. Vou jogar a granada. Granada, sai da gente também. Tá aí, ó. Nossa, revive lá, revive lá, revive lá. Ah, tô tecado. Morri, morri. Tem dois. Tem dois. Avançou amarelo. Nossa, cara. Derrubei. Atrás, revive, revive. Peguei dois, peguei dois. Tomei. Tá, agora... Respawn em quem? Em middle? Em middle? Segura a saída do corredor amarelo aí. Já foi. Dê respawn no middle. Vamos rushar pra A de volta. Tô rushando por dentro do corredor amarelo aí. Quem tá no amarelo? Tô olhando aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Tô em rifle. Ah, já tem na frente aí. Tá espaltado lá no ar. Machado. Ó, já tô... Já tô corredor aqui com alguém. Quem tá aqui no corredor? Eu. Ó, tem gente ponte. Peguei, peguei, peguei. Tem mais um, tem mais um. Tem o que ele tá fazendo aqui, cara. Tem mais um ponte. Ah, tomei, tomei, tomei ali atrás. Ele de lá. Valeu, valeu. Ah, caralho. Peguei, rifle. Vai, avança, porra. Não, cara, relaxa. A gente tá com todas as bandeiras. Relaxa. Peraí que eu vou com o Mito. Mas já é, me veio. Tá faltando gente na defesa, cara. Sai da cara, da parede. Basta na frente não, maldito. Nossa, velho. Vocês vão ver o tanto tiro que eu acertei no cara e não matei ele. Ó o cara passando na direita, bárcio. Peguei. Pô, tem dois, mano. Vocês munição, cara. Vocês munição. Fiquei agarrado na pedra. Eu não posso mudar meus pecs não. Eu não posso mudar meus pecs não. Eu vou dividir, vou suporte. Eu vou dar suporte aí. Ei, que aí. Eu quero ir atrás, bárcio. Porra, tomei do cara, velho. E ele não te matou. Ah, não matei velho. Olha isso aqui no baixo. Porra, vou morrer aí, velho. Morri, granada. Pô, você ainda... De frente pra ele não matou, velho? E ele me matou lá atrás? Essa é nossa, essa é nossa. Relaxa. Vai restaurar na B. Bebei dois. Já foi. Parei de gravar. P... 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 Não é? Ah, não ganha mais essa falta de respiro. Ô, defender. Você é defender, tá? Você não é attacker não. Fica na defesa. Ouviu, Vectorio? Vectorio teve uma hora que ele tava lá no A já. Tava todo mundo pegando a B e já tava no A. Ele é defender, tá ligado? Ô, mas valeu. Fica defendendo, Vectorio. Você tá campeando bem, velho. É, né? É, né? É, né? Nossa... Tem speedhack, já tem? Aquele esquema, Barça. Vem pra casa, direto. Você passa direto ali, ó. O cara. O cara. É o cara smoke aqui, Rafael. Que é bom. Se garante aí, que eu vou na rua? Não, 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 cara, ah, para aí, depois dessa, cara, sério Porra, ele veio em um e morri pro outro, cara Cara, vocês não tem a filmagem, cara, o tanto de tiro aqui Não, tá de voo Ah, onde passou? Dá respawn B lá, velho, dá respawn Dá respawn B lá Deu sim, deu, relaxa Voltei lá Tá bem de frente ali, hein Calma aí, trava a porta não, calma aí Saiu Já matei, caralho, um Aqui, ó, um aqui dentro Boa, vamos ganhar o amarelo, me dá a cobertura aqui, eu vou no amarelo Tá tudo lá, mano Atrás B, atrás Vai, 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 vai sozinho, deixa que eu segurei Corredor que vai da A pra B, deu uma granada lá dentro Vai da A pra B? Cozinha, 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 cozinha Cozinha, cozinha Matei, granadei um lá 96 que assiste, tá bom Peguei outro, peguei outro Peguei outro Tem gente aí não Tem não Continua atrás, vou Continua atrás aí Espoto, 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 tomei atrás, tomei atrás, mito, tomei atrás Tem um do teu lado aí, a tua direita E tem um na tua frente Tem um do teu lado aí, eu vou ficar ligado na rua Espoto, espoto, espoto 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 Tô ficando aqui na rua, na rua eu não faço nada aqui Ah, tomei Revive ali, revive ali, revive ali, eu matei o cara Tem mais um, caralho Só pegar, não, acho que não tem não Não, não tem não, fui na favela, não tem não Vou botar aqui por dentro Tem dois ali, ó Então cozinha, vamos cozinha Ó, já tem nascer, tem nascer, rua Ah, filho velho, tira no peito, nego meu, ó, revive ali, eu tomei, velho Tem C aqui, tem C Ô Bart, revive antes, cara, esse trocativo, se eu morrer, foda Mas revive antes, ó o outro aí Tô dando respawn na flag C, cara Vai respawn em você, viu Bart Peguei os dois aí Calma Peguei Vai pegar C, agora é tudo GD Vai, tô olhando respawn Tô olhando respawn Eles tão virando a flag Tá, acabou, acabou respawn Acabou respawn Acabou respawn Cara, vamos manter só B e C Ó, tem dois ali, dois verdes, dois verdes, dois verdes Reviveu, reviveu, tem dois verdes, tem dois verdes ali Mais um, mais um, tá no outro canto, tá no outro canto Ah, relaxa, tá aqui, você não tem kit não? Pegando a A lá, porra Vou no fai, ó Tão pegando a A? Tão, tá quase caindo Tão Ai fila da puta Palp... Palp... Porra, perderam Ah cara, eu tô ficando, tô ficando na merda aqui sozinho na C, velho Vamo, vamo segurar as A e B E deixar eles sangrar na C Tão pegando o A, porra Tem beacon dentro do ônibus 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 Tem granada dentro do ônibus Tem um cara cuidando do beacon Dois dentro do ônibus Dois dentro do ônibus Dois dentro do ônibus Vocês não tão ouvindo que tem dois dentro do ônibus? Não sei, porra Ninguém tem granada Não sei! Ah.. Double 2 kill Mentos dentro do ônibus Tem um cara de disparo na hora, mano Calma ai, oh, Victorious basta, volta Tomei, tomei Olha onde tá o Victorious lá Eu tava preso no corredor, pô Se não, p*** você fica na C, cara Se não, vamo Quem é que vai ficar no ar, cara? É o Vector do Basso, não sei o que eles estão fazendo aqui, eles são defender, cara. Tá bom, fiquem aí. Fiquem aí, que eu tô segurando o ar lá do direito. Fiquem aí, que eu tô segurando o ar lá do lado direito. Atrás tem! Cura o dedo, mano. Cura nada, cuidado, vou correr de baixo, cara. Tô perdendo o ar, ônibus. Tô retornando. Tem que procurar o bico. Alguém me ajuda na B, né? Tô indo pra A. Tem como reviver? Pegou, Mito. Corredor B? Tem um, tem mais um. Tomei na B, ó. Tudo corredor amarelo. Cozinha, cozinha, tem cozinha. Vou ficar aqui na A, vou ficar na A. Pode ir o resto. Ó, tá explotado, tá explotado, abre o mapa. Abre o mapa, tá explotado. Fica lá, Rafael. Cozinha. Eu tô sozinho no corredor B, tem cozinha. Aí eu expulso lá na frente, porra. Minha visão de longe tá muito ruim, velho. Muito claro. Tendo azulejado. Tendo azulejado, vou tentar sair daqui. Ah, azulejado me pegou, cara. Boa, dá pra reviver. Pegou, opa. Dá pra reviver. Aí, Rafael, aí na frente. Revive aqui. Tem spawn amarelo. Ah, morri caralho. Boa. Ah, não deu, foi mal. Revive. Revive aqui atrás, ó. Não deu, cara. Não deu, cara. Não deu, cara. Cara, tá errado, porque ataque não tá atacando e defender não tá defendendo. Pode crer. 3 pra atacar e 2 pra defender. Peguei, peguei. Peguei na B. Não 5 pra atacar. Planquei lá vocês dois, ai. Planquei lá vocês dois, ai. Eu vou ficar segurando esse lado pra não ter que planquear, ai. Quintei na B. Azulejado. Azulejado. Victorious, vai pra outra esquina. Esquina da passarela. Azulejado. Ai. Tomei, cara. Tomei no A B. Tá acabando a respawn deles. Vamos marcar, vamos marcar respawn, marcar respawn, marcar respawn. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Marca aí, marca aí, sai lá. Tem alguém pra marcar o respaldo açougue? Porra, esse cara tá foda. Matei. Marcando o corpo. Marca respaldo de novo, Fael. Ó, tão pegando C. Não vou dar respaldo aqui não. Deu. Peguei um. Porra, tem um, tem um, tem um, tem um. Me pegaram na sala. Todo mundo lá, eu tô aqui sozinho, sobrando. Todo mundo aqui. Morri, morri. Você é defender, cara. Fica aí, mano. Não tem ninguém atacando, porra. Tu quer cinco atacando, cara? Já sou pressa aqui, pelo menos. Fica daí, cara. Fica daí. Relaxa. Tô dando certo. A gente tá ganhando essa porra. Eitei. Vamos lá. Joga, vamos lá. Tô com um life baixo. Nossa, desulguei... ... uma... desulgada... ... por vezes. Tem outra, tem outra. Tira da puta. Valeu Neto É, mano Vamos se tu quiser Fiquei ligado atrás e baixo Vou dar uma olhada lá Peguei um Toma ai, Victorious Eles vão avançar Tô pegando eles dando respawn na base aqui Dá pra reviver Pega a flag C Calma, tem um amarelo Tem um amarelo Olha o cara aqui atrás Vou dar uma lixeira Puxaram o A Teve um que rushou postas amarelo Postas amarelo, rushou um Tem A Pegou? Peguei Tem você Beetle, vai lá que eu vou segurar Eu vou segurar aqui, cara Vou segurar essa aqui Já tem comigo, já tem comigo Morri na casinha Ritei na B de novo Ah Eu queria dar respawn no Beetle Mas é o seguinte, eles estão presos no corredor Vamos guardar as saídas Tem gente nascer lá Atrás, atrás, favela, tem favela Entrou favela Entrou favela Entrou favela 1 Entrou Tá vindo o corredor da direita Cuidado ai no baixo Na lixeira Ele pulou pra lá Entrou pra rodear Tá na rua Tá na rua Tá na rua Peguei um Peguei um Cara Acabou o respawn deles Eu vou marcar aqui a saída deles da base Puxou aqui, cuidado Puxou ai A sua frente A sua frente Porra, morri O cara acertou Puxou Puxou, só dois potes de bons Ah, tomei aqui, Vectorius Peguei uma base, não matei esse cara Tem um cara de aço aqui Tá avançando Fui com o mito, hein Puxou como alguém flanquear essa porra desse corredor ai Peguei um Peguei um Enxergar praticamente, maluco É esse que tá chato Ai, corredor Corredor, respalde ele Tomei Lixo no lixo Lixeira lá, ó Lixeira Entra e revive Vai, ó Porra, maluco Tá muito claro isso aqui, véi Não dá um jeito com isso aqui Soltei ai, soltei Tá ai, ó Peguei Porra, ele aviou e morri na granada, mano O nevoeira atrapalha muito vocês, véi A visão de longe Atrapalha pra caraca Porra, que não tá chegando nada de longe, véi Porra, levei um só Tá tudo ali, mano Ganhamos já, cara Eu acho Porra, só tinha um mito A vontade de matar aquele ultimo ali era muito grande, véi Tomei Quase sem bala Aê Vai, outro mapa? Ih, mano Nem gravei esse... Nem gravei esse round Aqui, véi Era pra aparecer aqui no desktop e não tá aparecendo nada Ah, tá Eu gravei os dois Tchau 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 Tchau